Começando esse vídeo assim, bem de pertinho, mas mesmo que vocês não consigam identificar as moedas assim, olhando, eu vou pegar cada uma na mão, vou virar, vou mostrar bem de pertinho, para que vocês possam ver, entender, sobre cada uma, vou mostrar os valores, quantidade de tiragem, vai ser um balanço geral nessas sete moedas da FAO. Você tem algumas? Tem a coleção completa? Se tiver a coleção completa, parabéns, são uma das moedas mais colecionadas no mundo todo, porque a FAO não é só brasileira, vários países aderiram à FAO, então tem moeda na FAO em vários países do mundo, então essas moedas, com certeza, elas são colecionadas não só por colecionadores do Brasil, da América do Sul e todos os continentes do planeta Terra. Então, de cara, eu vou falar que aquela moeda da sojinha, aquela de um centavo pequenininha, não pertence à FAO, e também a DH de 98 não pertence à FAO, porque aqui temos a de dois centavos da sojinha, mas aquela de um centavo da sojinha não é da FAO. Da FAO, essas sete moedas aqui, três do ano de 1975, comemorando os 30 anos da FAO, duas de 1985, conforme mostrei na capa, e duas de 1995. Então, as três moedas dos 30 anos, duas moedas dos 40 anos, duas moedas dos 50 anos. E aí tem moedas que são verdadeiras raridades, muito difíceis de conseguir. Então, param sobre elas alguns valores que aqui no Brasil deveria ser muito mais. Inclusive, eu já vendi o casal FAO para o exterior, para os Estados Unidos, e vendi muito bem vendido, por sinal. Coisa que ninguém paga aqui no Brasil. Então, o segredo também de vender moedas, claro que não é sempre, mas se você tiver uma moeda bacana, uma moeda valiosa, uma moeda difícil, tá? Igual duas aqui, até quatro que eu vou apresentar, acontece assim, se você postar nas redes sociais, fazer um vídeo direitinho, identificando ela bem de perto, o próprio vídeo que eu faço, né? Vocês podem estar aprendendo aqui, mostrar uma moeda, ou simplesmente pegar na mão aqui uma moeda, mostrar os detalhes da moeda. Você faz o vídeo demonstrando como é a sua moeda. Quem é a pessoa que estiver por trás das câmeras, vai ver, vai identificar o ano da sua moeda. Principalmente se as moedas pequenininhas, ela tem que ver que a tua moeda é a moeda rara. Porque, na verdade, existe quatro moedas de um centavo, quatro moedas de dois centavos e quatro moedas de cinco centavos, tá? Aí você gira a moeda, mostra as condições da moeda, que é uma moeda soberba, né? Tá bonitinha ainda, 1975. Essa outra aqui, ó. Alimentos para o mundo. Bacana de açúcar. Essa aqui de 1985. Mostrando-se o símbolo do Banco Central, o Zimbo, né? Instrumento de troca como moeda no Brasil Colônia. Tem a moeda do café, ó. Moedinha do café, certo? Também alimentos para o mundo. Muitos conhecem as moedas do café entre 80 a 84. Mas de 85, essa aqui é mais difícil de encontrar. Por que que eu estou mostrando essas moedas bem de pertinho, ó? 1.975 de um centavo. Ó, 1.975, dois centavos. E 1.975, a moeda do boi, né? Cinco centavos. Por quê? Meu canal, mais de 40% das pessoas são pessoas acima dos 65 anos. Eu sou idosos e tem um grupo aí acima dos 75, que forma entre mais 15 a 23%. Então, eu tenho que me preocupar ou mostrar os vídeos de uma forma mais clara, franca, objetivo. Agora, eu vou mostrar um detalhe dessas moedas. Essas moedas não são apenas do ano de 1975. Por isso que muita gente aqui no Brasil acaba perdendo dinheiro. Porque essas três moedas de 75 não são as mais valiosas da série. Vou esticar pra vocês aqui. Na verdade, elas formam esse conjunto aqui de 12 moedas. Porque elas foram criadas em 1975 para a FAO. Mas depois já deu uma esticada. 76, 77 e 78. Então, pra vocês enxergarm direitinho, 75, 76, 77 e 1978. 78, 78, 78. www.cair.com.br Então, eu mostrei para vocês as moedinhas, coloquei no lugar aqui novamente e vamos para os valores. Também vou mostrar as duas moedas mais raras de apenas 50 mil peças cunhadas cada uma. Pensa bem, moeda que tenha milhões e milhões de peças, de repente você volta para uma moeda de apenas 50 mil peças lá no ano de cunhagem. Hoje deve ter quantas, talvez no Brasil fora, talvez 5 mil, talvez nem isso. Então, a moeda é considerada uma moeda, digamos, entre semi-rara e rara uma moeda dessa. Então, essas moedas não podem ser vendidas por alguns valores que falam que ela vale por aí, certo? Então, os valores que os senhores vejam por aí, isso não é um decreto-lei, não é decreto-lei, valor de referência. Então, baseado naquilo que eu estou falando aqui, se você tiver uma moeda dessa, principalmente de 1 e 2 centavos, é uma moeda dessa de 1 e 2 centavos do ano de 1978, tá? Se você tiver essas moedas, quiser vender, você pode postar tranquilo, não se vende essa moeda por menos de 200 reais. Ah, alguém falar que a moeda não é flor de cunho, a moeda é MBC, que está gasta, é por baixo de 200 reais. Por baixo de 200 reais, não importa o que alguém falou, alguém escreveu, você tem essa moeda, é uma moeda semi-rara. Moeda que falta na coleção de mais de 90% dos colecionadores, tá? Então, por baixo de 200 reais. Chegamos aqui num momento sobre a gente que é idoso, mas já passei dos 60 há muito tempo, como no canal, já falei que a maioria é pessoas idosas acima dos 60, dos 75 anos, então nessa nossa idade, nosso sangue começa a ficar ácido. Então, vamos pesquisar, não sou médico para ficar falando certas coisas aqui no ar, mas quero que vocês pesquisem sobre o sangue, o que torna o sangue ácido e como você pode fazer, o que você deve fazer para o seu sangue ficar cada vez menos ácido, quer dizer, alcalino. Tira um tempinho para pesquisar sobre saúde, porque se a gente não tirar um tempo para a saúde, com certeza a gente vai perder muito tempo com a doença. Então, já dei uma dica no vídeo passado sobre a vitamina B12, que temos vários tipos de vitamina no complexo B, mas a B12 é a única que é a vitamina animal. Tem algumas pessoas, nós, as pessoas que passam dos 50 anos, diminui muito a porcentagem de absorção da vitamina B12. Então, não adianta você comer carne, você não adianta tomar a B12. A B12 tem duas fórmulas, a cianocobalamina e a metilcobalamina, metilcobalamina, que já é aditivada. Então, nós, idosos, precisamos da fórmula metilcobalamina, porque nosso organismo já não transforma para o mitocôndrias, para as organelas, a cianocobalamina e metilcobalamina. Então, precisamos tomar a B12, metilcobalamina, de preferência sublingual. E serve a todas as pessoas que fizeram bariátrica ou tirou a vesícula. As pessoas que fizeram isso têm que tomar B12 metilcobalamina. Se você está gostando dessas dicas, deixe aí nos comentários, se isso vale a pena, se a gente deve dar continuidade. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Já há mais de três anos venho estudando fitoterapia. Isso aí melhorou muito a minha vida, a parte energética, disposição, vitalidade. Há três anos que eu não tenho mais nada de saúde, nem resfriado eu pego. Então, é hora de levantar a bandeira da terceira idade e envelhecermos sem dor, sem problemas físicos, com saúde. Então, começamos aqui pela moeda de 5 centavos. De 1975, 76, 77, vale 2 reais cada uma. NBC, 7 soberba, 12 flor de cunha, 78 ela vale um pouco mais. Tiragem foi menos, 34 milhões. Aqui a quantidade de tiragem, 10, 12, 15 reais, de 5 centavos do boi. Aqui a de 2 centavos, 75, 76, 77, 78. A quantidade de tiragem, 75, 8 milhões e 400, 76, 136 mil. 77, 100 mil, 8, 78, apenas 50 mil. Então, os valores aqui eu botei que a moeda dessa tem que se vender, 50 mil, no mínimo 200 reais, NBC ou soberba. E as demais, em torno de 20 reais. Aqui a de 1 centavo, mesma coisa, de 75, 34 milhões. Ela vale, em média, 2 reais. Essas daqui valem em torno de 10 a 15 reais. E essa de 50 mil, então duas moedas de 50 mil, de 1 centavo, 78, 2 centavos de 78. Ela tem que vender, no mínimo, por 200 reais, certo? Aqui a de 1 cruzeiro da cana, de 85 da FAO, 10 milhões de peças cunhadas, 30 reais, foi um NBC, 40, soberba, 55, uma flor de cunha. Mas não se vende a moeda dessa por menos de 50 reais. E a de 5 cruzeiros, a mesma coisa. Alimentos para o mundo. Vai dar falta de 1985. Aqui está 30, 40, 55, também 10 milhões de peças. Se eu fiquei de 84, foi 243 milhões, aqui cai para 10. Então, também não se deve vender por menos de 50 reais uma moedinha dessa. E fechando para vocês, está na capsa o que são moedas flor de cunha. Duas moedas, seja do real, 25 centavos e 10 centavos. Olha bem de pertinho, que eu estou mostrando para vocês. Moeda flor de cunha. Está arranhada lá dentro, não. Toda direitinha. Então, quanto que vale cada moeda dessa hoje? Tem pessoas que ainda dizem que essas moedas já caíram de valor. Uma vírgula, caiu nada. A moeda dessa apenas sobe a cada ano o valor. A de 25 centavos está aí. Um milhão de peças cada uma vale 70 reais uma MBC. 100, soberba, 150, flor de cunha. Mas digo que não se vende a moeda dessa por menos de 100 reais, mesmo que esteja a MBC. E essa outra aqui, mesmo tendo a mesma tiragem, a moeda que está mais difícil, que esse número 10 aqui, ela já vale 250 reais uma MBC, 350, soberba, e uma flor de cunha assim, novinha, flor de cunha. Você tem uma moeda dessa, guardou. Aí, guardou a moeda dessa, é 450, 500 reais uma moeda dessa, certo? E finalizando e fechando o vídeo das duas moedas mais raras da série. 1.978 de um centavo da cana e 2 centavos da sós. 1.978, 50 mil peças cada uma. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.